Estamos recebendo aqui no estúdio do Portal 180 Graus o candidato ao vereador Raimundo José do Partido PSB. Raimundo, como foi que você constituiu a sua carreira na política? Bom, para se constituir uma carreira na política, primeiramente você tem que construir uma carreira na sua vida pessoal e na sua vida pública. Minha vida pessoal, eu tenho uma formação de médico veterinário, sou graduando por curso de Direito. E na vida de gestão, trabalho na agência de defesa agropecuária, sou servidor de lá, e trabalhamos para livrar o Piauí da febre aftosa, o reconhecimento internacional. No exterior, fomos superintendentes da escola de governo, onde também fizemos um trabalho. Para finalizar, foi o primeiro médico veterinário do Piauí a assumir uma secretaria de Estado da Agricultura no estado do Piauí. Bom, isso foi a minha formação política, meu único partido PSB, e eu vivo uma vida intensa partidária dentro do seu estatuto, seguindo as normas do estatuto e buscando sempre fazer o melhor. Eu acho que a mescla dessas coisas é que forma um político que possa hoje trazer o seu nome para apreciação popular. Raimundo, e com relação ao atual limite de gastos, como você avalia? Você acha que ele é justo, que ele é coerente? Com certeza. Em tudo tem que ter justiça. Eu não posso falar de um jogo leal se as regras são desiguais, se as condições são desiguais. Então, mais do que justo, estava mais do que na hora, os gastos, se ele cortar, todo mundo trabalhar dentro de um mesmo patamar, e aonde é que vai vencer a história do candidato, a atuação do candidato e, principalmente, a confiança que ele transmitir ao seu eleitor, que ele passará o voto e ele irá representar. Raimundo, e quem são as lideranças locais ou as lideranças políticas que estão apoiando na tua candidatura? Bom, o meu partido, o PSB, ele tem como nosso líder maior o ex-governador Wilson Martins, que é onde a gente se espelha, onde a gente trabalha diretamente, e dentro do contexto, todos os nossos deputados estaduais e federais. Eu sou um homem partidário e sigo a orientação do meu partido e dos seus membros. Raimundo, para finalizar, um último recado para os seus eleitores. O meu slogan é para fazer a diferença. Então, Terezinha e os seus eleitores, olhem bem os candidatos, observem. E a minha proposta, ela é clara. Consulte as redes sociais, o meu Facebook é Raimundo José 40, e o meu número é 40789. As propostas virão no decorrer da campanha e, com certeza, olhando no teu olho, conseguirei ser o teu representante na Câmara Federal. Muito obrigado. Obrigado.